O Milton Júnior tem uma chácara na zona rural de Corumbá de Goiás, a cerca de 110 quilômetros de Goiânia. Há seis anos, aqui é o local onde ele recarrega as energias e faz o que mais gosta, ficar em meio à natureza e cuidar dos animais. Mas para ter sossego e segurança, a porteira que dá acesso à propriedade dele está sempre assim, trancada com cadeado e corrente. A importância de manter a porteira fechada é mais para a segurança da propriedade. Mas a Equatorial tem acesso sim à propriedade. Tem um cadeado da propriedade nossa e tem um cadeado da Equatorial. E não é difícil rodar pelas estradas de terra e encontrar porteiras com correntes e cadeados. Isso acontece em todas as regiões do estado. Mas essa manobra tem se tornado um obstáculo para as equipes de manutenção da concessionária de energia que atua em Goiás. É complicado porteiras fechadas em propriedades rurais e entradas negadas em condomínios de chácaras. O acesso dificultado a esses locais, até mesmo negado pelos proprietários, prejudica o trabalho das equipes e aumenta o tempo que os clientes ficam sem energia em casos de ocorrências emergenciais. Desde o começo do ano, se comparado com o mesmo período de 2023, esses casos impactaram em até 30% o andamento das ações de manutenção na rede elétrica na zona rural. De acordo com a Equatorial, somente neste ano a concessionária deixou de fazer mais de 600 atendimentos noturnos em fazendas da região metropolitana. Isso porque as porteiras estavam trancadas. É necessário que os proprietários, os produtores rurais que estejam com suas propriedades nessas situações, com essas porteiras fechadas, que deem acesso aos nossos profissionais para que eles possam realizar o trabalho e assim evitar transtornos futuros. E para garantir a qualidade da energia fornecida pela concessionária e também para manter a manutenção em dia, é que a empresa está reforçando o número de equipes para fazer os reparos na rede e promover podas de árvores em fazendas e chácaras. Mas a dificuldade em chegar em algumas propriedades prejudica o serviço de manutenção, agora no período em que antecede as chuvas. A gente está em um período seco ainda, mas está próximo do período chuvoso. A Equatorial tem investido bastante nesse trabalho preventivo e isso é essencial para uma boa qualidade do fornecimento de energia. O seu Orlando mora há quase 40 anos nessa região. A chácara dele é bem organizada e ele tira o sustento da família daqui. Mas para isso, precisa de energia 24 horas por dia. A sobrevivência aqui hoje precisa da energia 24 horas, né? No caso, nós somos idosos, temos o uso de medicamento. Às vezes precisa de um socorro aqui, de uma ambulância rural, né? Patrulha rural, depende da energia, porque aqui só funciona pela internet. Inclusive o pessoal da concessionária passou aí já essa semana para fazer manutenção, conversou com o senhor? É, veio um rapaz aqui da Equatorial, passou aqui, está dando uma revisão na rede aí, disse que vê o que precisa. Inclusive ele relatou para mim que tem muita coisa para fazer. E para garantir a segurança de todos, a empresa sempre emprega nessas manutenções equipes devidamente identificadas. Todos os nossos carros são plotados, nossos profissionais eles são uniformizados, utilizam o crachá. Então assim, a gente entende essa questão da segurança, é essencial de fato, mas os nossos profissionais eles estão adequadamente apresentados para a realização de serviços.